Hahahaha Quem é frio? F1 O F1 F1 P1 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 é e aí lá fora da boca Tô testando o buzinho, né? O negócio é isso. Ah, tomei outro aqui. Já tô... Vixe... Vou rir de qualquer coisa. Que pariu. Vou rir de qualquer coisa. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É um negócio aí. Jovem do carro. É um negócio aí. Lá é um negócio aí. Margem do tempo, bate bom mãos, puto Equipe brabo mesmo, de jeito aí, vamos embora Caralho, toque tripla a bicha, olha, peco, 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 peco Caralho, eu tenho um amigo, o líder do lado, pegou o número 1, ele matou 27 de Murs Xiii, e é porque Murs é só cura, tá? Nossa senhora vel, o can de mão da palca que eu tenho, eu não sabia Que isso guardião Eu se senti não, você morre de novo Pistola dourada dos meus ovos Ah, o cu Ah, a Bobonova é um caralho mesmo Porque dentro da bolha a Bobonova Nhaaam Munição pesada vindo, baixa a dupla Baixa a dupla, guardião Canhão de mão da bomba Vixe, compadre Ai doido Essa aqui tem futuro, fiquei sabendo Não pesada disponível Aqui, olha Eita pau Eu tenho ódio Mas quando eu to subindo no canto Teve um viado Bate contra mim, mano Isso é foda, eu fico doido Eu dei um tiro ai, só pra refrescar a mente A oução Eu vou cair de novo Sabe que eu ia cair de novo A a-malhar vai atendendo o cara aqui de super Aqui Puta porra, meu irmão Que marrosca Nossa, mano, esses canho de mão é muito bom Não fui eu não Puta que paria, macho Agora dê esse cão de mão pra eu. Que isso, mano? Esse cão de mão é muito bom, cara. Puta que pariu. Que isso? Olha o Rick aí. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Meu delícia. E é isso, gostoso. Ai. E aí, chegou a internet na tua casa, foi? Não, mano, não tô em casa não, mano. Tá na casa do... Dubai, tô lá dele, mano. Quer dizer... Ah, ele tá pegando na maroma do carro. Sim, sim. Que isso, Guadiano? Não explana, não explana, não, não. Baixa a bola, baixa a bola. Não explana não. Ah, baixa a bola aí, Rafael. Aí ele chupa, vai. Não, 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 não. Que isso, Guadiano? Não, é pra baixar a bola. Isso é as calças. Zavala Moreno, pronto. Zavala Moreno. Zavala Moreno. Zavala Moreno. Zavala Pego Falecei. Que isso, Guadiano, eu amei. Que isso, Guardião? Que falta de agir. Que isso, Guadiano? Que falta de agir. Que isso, Guardião? Que... Oh, meu Deus. Cadê essa instância? Cadê essa instância? O que que ele de mão é? Caralho Ah, meu amigo É a criança Criancinha O nome dele Eu batizei Eles vão jogar até que horas vocês? Vai, vai Matei, viu? Matei Que onda é essa? Matou não Ficou com uma trisca belisca ainda pra matar E o bicho tá Arrumbado da gota Arrumbado da gota Caralho Puta que pariu Vamos esconder dentro da bolha Bobanava, comeu, foi tudo A bolha Eu Nossa Eu vou entrar no D1 Eu vou entrar no D1 Olha que um de mão Bom vingue a morte Tá Joga com vocês aí Venha Acho que o que eu vou fazer é uma live, viu? Venha Fazer live, viu? Cês tá Bora? Bora, bora Tô um bom pinho, mate Tô um pouquinho Tô um pouquinho cair também, mano Tá Oxe Oxe Qual foi? Oxe Ah não, mano Nem fudendo que eu fiz isso Munição pesada, disponível Ah, agora a C3 era pra instalar Ai meu Deus E deletou o jogo Pra poder baixar os offline Eu exclui o dash nenhuma pra poder baixar os jogos offline que eu tava sem Wi-Fi, cê liga? Aham Daí eu peguei e baixei o skill alguns e o dash não tava no meio, eu não percebi que o skill dash nenhuma na hora Aham 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 Eu cu My cu de zambé reita aí Aham O skill de uma é muito bom, puta que pariu Que isso, mano É tipo ananache de luna Aham Eu vou pra cima A casa do Flamengo que cê equipa meijado na foda famosa, tu sempre mata-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Mas o cara não me matou ainda, é ruim Esse cabo é ruim Puta que pariu, o cara não me matou no meu negócio, cara Não sou eu que o cara tava na minha frente e não matei ele, cânion de mão Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Ai puta... Eu tô... Vai dar muito certo essa live porque meu amigo eu tô so... Se mata o animal Olha os fábulas Olha os fábulas É o cão de mão O cara caiu Vai, dane-se Cão de mão bom da porra Que isso mano Do céu Qual é o cão de mão novo? Ou é das antigas? Caralho mano Quais tu ainda vi? Espera ai Não ta deixando apertar Põe 2.29 Tá vendo a putaria? Apega essa perda ai viu? Só que o meu né Só que o meu é Sorte na câmara Fora da lei Armação fortalecida né Caralho 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 Caralho